Música Fala aí jovens, aqui é o Ryuki E hoje jovens, venho trazer a vocês um bug no Datamon Hero Mode Bom, sem enrolações e vamos começar Primeiramente gostaria de avisar o seguinte É bom usar o Apocalimon E eu já vou falar o porquê Bom, o bug é o seguinte Vai ter uma skin na descrição deste vídeo Você vai baixá-la e extrair E pegar a pasta PEC 01 E botar na pasta do jogo Aí você vai relogar E pronto, vai estar lá já a skin Depois você vai entrar na Dujo no Datamon No modo Hero E vai usar o F2 do Apocalimon para puxar o Etemon Após isso, você vai para a lateral Como podem ver no vídeo com essa skin Lá no minimapa, lá em cima Vai ter o local do bug Dá uma olhada nele que vai estar em vermelho o local Que você tem que puxar o Etemon Ah, uma dica minha É que vocês esperem o Etemon vir até vocês E depois vocês vão para a lateral Ah, ah, porque é isso, Ryuk Bom, jovens Aí no vídeo eu chamei o Etemon uma vez E não esperei E acabou que ele voltou E pior, chamou o Datamon com ele Coisa que não era para acontecer Mas, para minha sorte Também tem como bugar o Datamon no mesmo local Acabei tirando minha dúvida Que eu tinha sem querer E aproveitamos e matamos ele também Como podem ver Bom, jovens Tenho um recado para o pessoal que já sabia desse bug Desse bug no caso, né? É que provavelmente vai reclamar De eu ter feito esse vídeo Antes que você fale que a Joymax vai retirar o bug Eu acho que não Primeiro, que nenhum jogador vai denunciar Porque está beneficiando a todos Segundo, o jogo tem que ter física Não faz sentido um Digimon bater em outro dentro da parede Nós só conseguimos entrar nessa parede E bater no Digimon Pelo simples fato de a gente estar usando Skim E todos sabem também Que Skim não é contra a lei do jogo Bom, jovens É isso aí Espero ter ajudado todo mundo Se gostou ainda está no canal Se inscreve aí Falou, valeu e até Até mais Curta A Mundo ZMO Vem sentir a emoção Com o coração pegando fogo Até o horizonte Você voar a vem Eu quero aquela sensação de bem estar saindo do meu peito Eu querendo mais, quero ir mais além Sinto no ar, vai começar Tudo aquilo que eu sonhei um dia Vou conseguir, vou mostrar E num simples toque de magia O futuro Te asseguro É bem mais que um simples jogo A luz que você segura tem poder de fogo O poder está Nos olhos a brilhar O destino está em jogo A coragem sem limite Sem poder de fogo Seguindo o seu caminho Seja sempre o melhor Não penso em estar sozinho Você não está só Já não penso em seguir as regras que ditavam minha vida O mundo eu vou mudar O mundo eu vou mudar E tudo vai ficar bem Agora preste atenção Os batimentos aqui no meu peito O fogo despertou Eu vou camar também Pra onde ir, como chegar Por favor, me dê uma resposta Agora sim, vejo passar Todo o tempo que perdi Agora vou recuperar E ao meu redor E ao meu redor Eu encontrarei O poder que vai me guiar Meus amigos me ajudarão A acender a chama O poder que vai fazer tudo brilhar O destino vai me guiar Até onde eu sempre quis ir Onde o fogo me chama O fogo me chama Dá pra sentir o poder A chama está aqui Dá pra sentir o poder O futuro Se é seguro É bem mais que um simples jogo A luz que você segura Tem poder de fogo O poder está Nos olhos a brilhar O destino está em jogo A coragem sem limites Tem poder de fogo Seguindo seu caminho Seja sempre o melhor Não pense estar sozinho Você não está só Quero ser o maior de todos O lendário sonhador No presente No futuro Indo aonde for Digimon Tainer É mesmo Hoje percebi Eu sei São tantas questões Quem sou eu Eu não sei Se eu cair bem rápido Vou me levantar Não vou fugir A chance pode me escapar Sou maior que... E aí Eu sei Eu sei